Eu não sou o professor de matemática, mais um experimento de hoje e a gente vai multiplicar tudo por 10. Isso mesmo, o Brasil tomou 7 a 1 da Alemanha, então 7 vezes 10, 70. 10 vezes 1, 10. O Brasil vai começar esse jogo perdendo por 70 a 10. E a gente vai tentar virar o jogo e conquistar o título. Será que dá? Vamos colocar no título a taça da Copa América 2024. E quem levar, seja Brasil ou Alemanha, vai faturar essa taça. E eu adianto pra vocês que a gente está jogando no melhor patch do mercado, 100% atualizado pra PES 2021. E o link dele está aqui na descrição. Pra galera dos consoles, tem o Option File 100% atualizado também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem lá no Instagram. E vamos lá rapaziada, chegando aí com o Neymar tocando pro Vini Júnior. Nesse exato momento, 70 a 10. E se você acha que é possível ou se você já curtiu a ideia desse experimento, deixa o seu like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro aí pra ter acesso aos novos vídeos e experimentos aqui do Geração Gamer. Aí o Vinizeira já vem pegando a primeira pro Hendrick. 20 minutos de jogo, 70 a 11. E olha só o Hendrick arrancando. Vamos chegar pra fazer mais um. Comenta aí embaixo também quem vocês acham que vai ser o artilheiro e o líder de assistências. Lembrando que a gente já fez o experimento de 50 a 0 no Bombapete. Agora o 70 a 10. Hendrick fez a finta, sofreu a falta, mas seguiu em frente. Tem ele na cara do gol, rolou pro Vini Júnior. Mais uma bola lançada, o tapa a frente. O Rodrigo Raio na cara do goleiro. 20, 70, 13 aliás. Vamos que esse experimento é cabuloso. Na verdade já estamos com 14 e agora 15. Vini Júnior. Disparou o Vini, o Neymar lançou. Vamos fazer o 16º gol, Vini Zera. Nossa, perdeu. Que isso? Hendrick colocado lá dentro. Bola rolada pro Rodrigo, caprichou na trave. Disparou o Hendrick, recebeu essa bola, rolou pra trás. Neymar Júnior, o primeiro dele. E vamos tirar a camisa. Mas se tirar mais uma, é cartão vermelho. Hendrick toca de letra pro Rodrigo. E vem o Brasil, mais uma pro Hendrick. Pode ser o 19º. Ele não perde. Neymar pede, recebe e bota dentro da rede. Neymar ganhou mais uma, vem e tá dentro. Recebe o Hendrick. Rede. Neyzinho já passa recebendo e perde. Hendrick, Rodrigo, Rodrigo, João Gomes. Tá aí o Neymar dominando e guardando. O Juizão deu 6 de acréscimo e a gente tá bem longe de conseguir superar aí no primeiro tempo. Vamos ter que fazer muito mais gols no segundo. Neyzinho já sai de frente pra fazer mais um. Termina o primeiro tempo, 70 a 26. A gente ainda precisa de 46 gols. Ah, tá quase impossível. 44 gols pra empatar, 45 pra virar. Pra que a gente tem alguma possibilidade, vamos mexer no time. Vai ficar assim. Enchi o time de atacantes. Temos 5 lá na frente, mais os pontas. O Martinelli, o David Neres e o Evan Wilson. Centro avante ali recuado. Cara, o ataque mais insano que você vai ver na sua vida. Em tabelinha tem o primeiro gol do segundo tempo. Mais um do Hendrick. Esse aí não perde a conta, hein. Só tá botando bola na rede. É o sétimo dele. Bola pro Neymar. Protegeu, girou e botou dentro da rede. Bola com o Vitor Roque querendo o primeiro dele. E não perde. Tem bola, ajeitou o Evan Wilson. Ajeitou, bateu na trave, Neymar. Bola lançada com o adulto Ney. Dessa vez não perde. Rodrigueira chegou e guardou. David Neres, Militão. No Neres de novo. Tá difícil a Alemanha. Agora recuou que eu vou te falar. Vamos chegar à metade ali da diferença. 70 a 35. Aí o Rodrigo invade a área agora. Estufa a rede. Dominando o Neymar. Olhando de frente, limpando e dentro. Eu ainda acredito, mano. Eu acredito demais. Vitor Roque. Neymar ajeitou essa pro Vitor Roque de novo. Ficou marcado. Devolveu. E tá na rede. Toque de letra, passagem, tapa, Vini. E 40 gols marcados. Bora, Neymar. Isso, moleque. E a Alemanha também tem chance. Os caras também chegam. Já que a gente não tem time na defesa, né? Só os dois ali que são obrigados realmente a ficarem. O restante é só de atacante. Bola pro... Ah, tá impedido o Hendrick. Domina ajeita e guarda. Capricha, mano. Não podemos perder um segundo sequer. Olha só o Rodrigo atrapalhando o Neymar. E Vitor Roque não desperdiça. O Brasil não para. Tem ali Neymar Júnior. E ela vai chegando com o Rodrigo de frente. Vini rola aí com o Hendrick. Tem bola lançada pro moleque de novo. Ele chega, o goleiro... Tá lançado o moleque de frente pro crime. Neymar com o Hendrick. O moleque tá sendo artilheiro por enquanto. E vai fazendo mais. Cabe mais, cabe mais, Brasil. Vamos, vamos, vamos. Perdeu, voltou. Tá sem goleiro. Bate, meu Deus do céu. Cara, essa bola não entrou. Sobrou ainda com o Brasa. Capricha. Neizinho deixou ela pro Rodrigo. Finalmente. O Brasil já recupera na saída. Tem bola pro Neymar Júnior. 50. Faltam 12 minutos, mas os acréscimos normalmente dão mais de 10 de acréscimo. A gente ainda tem chance, rapaziada. É o décimo terceiro do Neymar. Só vamos, só vamos, só vamos. Aí o tapa com o Neizinho Júnior. Rolando o Hendrick. 52. Aí, Vitor Roque com o Neymar. E garantindo mais um. Vamos, time, vamos, time. Na pegada, Vitor Roque. É agora. Isso, garoto. Vai chegando o Evanilson. De fora da área. Perdeu. Brasil, Brasil, Brasil. Hendrick. Brasil perdendo algumas chances. Pode ser agora. Agora não pode perder de jeito nenhum. Vitor Roque. Pega, pega. Manda pra área. Vai, 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 vai. Bate pro gol, bate pro gol. Bati pro gol. Que isso? Ó o goleiro. Ó o goleiro da Alemanha. Começou a ficar apelão esse goleiro. Neymar ajeitou. O Vitor Roque devolveu pra ele. Show. E tem o Brasil disparando. Tem bola lançada. Posição legal demais do Rodrigo. Vai, cara. Neymar tá morto. Todo mundo morto. Ah, que isso? Ó o goleiro da Alemanha. E a Alemanha teve um gol anulado ainda. Meu Deus. Vamos, garoto. Vamos, garoto. E a bola é essa no lançamento. Vem goleiro, vem goleiro. Sai, 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 sai. Pega lá dentro. Bola com o moleque de novo. Mais um do Hendrick. O décimo sétimo. Faltando um minuto mais os acréscimos. A gente tá a nove gols de empatar com a Alemanha. Não sei se vai dar tempo, mas a gente tá remando. Vamos disparar. Essa bola vai sobrar com o Ney. Posição legal, hein, cara. Posição muito legal do Ney. Rolou no Hendrick. Aí eu vou te falar, mano. Aí eu vou te falar, cara. Olha só o que acontece. E ó, olha lá. Ninguém marcou. Bola bateu na trave e nas costas do Bento. Gol contra. Evan Wilson capricha nesse chute. Isso, garoto. Vitor Roque. Mais um, hein, rapaziada. 63. E, cara, tem mais uma pro Hendrick na cara do goleiro. Rápido, rápido, rápido. Vamos. É o vigésimo do Hendrick. Aí o Neyzinho já olhou pro meio e mandou o Hendrick. Recuperamos aí na saída de novo. Capricha vai, Hendrick. Isso, mano. 67, rapaziada. Mas aí não tem jeito, mano. Enquanto os caras estão comemorando, ó. O nosso time parou de marcar. Os caras não dão bote. Não sei o motivo. Não sei se a inteligência artificial do jogo bugou. Mas o nosso time não dá o bote. Vamos lá, vamos lá. Vitor Roque. 68. Tapendo o Neyzinho. Penteada nela. Bola lá dentro. 69. Domina, moleque. De novo dele. 70, rapaziada. Se não fosse os dois gols que a gente tomou ali do time, literalmente parando de jogar, a gente já tinha empatado com a Alemanha. Aí o tapa deixou. O Hendrick. Tomou do Neymar pra fazer 71. Será que dá, mano? Será que dá, rapaziada? Vigésimo terceiro dele. A Alemanha entrega, passou a quinta recheada. De novo o Evan Nilsson. Empatamos. Empatamos. Rapaziada, não acredito, velho. Será que a gente vai ter que pular o replay rápido? Porque se deixar, o tempo conta, né? O tempo vai andando. Meu Deus. Vai, vai. Entregou. Entregou. É agora. É agora. Pra gente virar. Pra gente virar na moral, na moralzinha, na moralzinha. Deixou passar. Faz, faz, faz. Perdeu. Voltou. Neymar. Perdeu também. Neymar. Que isso? Caraca. Aí, agora, Hendrick. Pra virar. Tinha que ser dele. 73. Na prorrogação, a gente fez. Porque o Neymar teve aquela chance, né? Perdeu. Mas é isso, cara. Conseguimos a parada. O objetivo tá concluído. E é isso, rapaziada. Vamos encerrando esse experimento. Conseguindo fazer 73. É verdade que a gente tomou 2. Porque o time já não marcava. Parece que a inteligência do jogo bugou. A gente não tinha zagueira. Evidentemente, tava todo mundo no ataque. Mas mesmo assim, né? Teve a bola do Neymar ali no último lance também pra gente virar no tempo normal. Mas tá de boa, cara. Viramos. É o que importa. E mais um objetivo que a gente concluiu. Só mostrando que o artilheiro realmente foi o Hendrick. 24 gols, 29 chutes. Ele foi muito bem preciso. Martinelli não fez nenhum. O Evan Wilson 3. David Neres 1. Vitor Roque 7. O Bento 0. Defesa ali toda zerada, né? O João Gomes marcou 1. Neymar fez 16. Foi o segundo artilheiro. O Vini fez só 5. Achei que teria feito mais. E o Rodrigo fez 7. Mas o mais louco, ó, o Hendrick meteu 24 e o jogo ainda não deu nota máxima pra ele. Deu 9. Agora sim, tamo junto. E até a próxima.